Quais são os três exames mais importantes para você começar a tentar? Semana retrasada fizemos uma live falando sobre isto quase uma hora, detalhe a detalhe da importância disto e por que devemos fazer. Então se você não assistiu, assista no nosso canal no YouTube, tem também. Mas o mais importante, os três exames mais importantes quando você começa a tentar, para esterossalpingografia, ou seja, avaliar as trompas como questão, espermograma de seu parceiro, isto é importantíssimo, por que? Muitas vezes acreditamos que não o problema é com a mulher, porque eu tenho ovário policístico, porque isto, pelo outro, pela tireoide, porque eu não ovulo, ainda assim, às vezes vamos perder tempo tentando acertar a ovulação e nosso parceiro tem um espermograma de baixíssima quantidade. E terceiro, reserva ovariana. Infelizmente, não estão acostumados os ginecologistas a pedir o hormônio antimuleriano. Todo mundo precisa ter hormônio antimuleriano? Todo mundo precisa fazer essa avaliação? Não necessariamente. Mas, se temos dúvidas, isto o que quis dizer? Meu médico fez um ultrassom e ele viu que eu tenho um monte de folículos. Ótimo, um monte de folículos, mais de 15 no começo do mês. Estamos talvez tranquilos, talvez não há tanta necessidade de um hormônio antimuleriano. Mas, e se eu não tenho ou se tenho dúvidas, o ideal existe qualquer tipo de dúvidas da reserva ovariana, tenho ciclos irregulares, não consigo engravidar, já levo mais de um ano. Esses três exames. Hísteros, aopinografia para ver as trompas, espermograma para saber se o semen pelo menos está normal e hormônio antimuleriano para a minha reserva ovariana. Um forte abraço e espero vocês na próxima. Tchau.